E aí pessoal, Rick falando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um headset da marca Exa, que é uma marca que está chegando aqui no mercado brasileiro aos poucos, muita gente ainda não conhece, e que traz algumas características bem interessantes. Eles fazem fones para praticamente todo tipo de público, headset, headphone, TWS, noise cancelling. Então eles fazem vários tipos de headset. Eles estão fazendo aniversário de 9 anos, e no site oficial deles, eles estão fazendo várias promoções bem legais. Vou deixar o link na descrição do site, para quem quiser dar uma conferida. E eles me enviaram o modelo E900 Plus para fazer review aqui, e divulgar um pouco da marca aqui no Brasil também. Eu também vou deixar aqui embaixo todos os links que você pode encontrar o E900 Plus, e também vou deixar o link do Cuponomia. Para quem não conhece o Cuponomia, é um site de cupons de desconto que você consegue em diversas lojas, em diversas compras, e não apenas cupons de desconto, mas você ganha também cashback em muitos desses cupons. Que você pode estar acumulando na sua conta do Cuponomia, e sacar para a sua conta bancária, a partir de um valor de R$20. Cadastrando aqui no link da descrição, você já ganha R$5 na sua conta do Cuponomia, que você pode estar acumulando para estar sacando futuramente. E você pode também convidar seus amigos, seus familiares, para estarem cadastrando no Cuponomia, e para cada pessoa cadastrada, você ganha R$30, e todo mundo sai ganhando. Cuponomia é uma ótima maneira de quem quer economizar mais um pouquinho. Então vamos lá para o headset. Primeiramente, vamos começar pelo unboxing. Vemos que a caixa do E900 Plus é muito bonita, e tem todas as informações necessárias, como noise and cancelling, driver 7.1, e mais alguns outros features. Abrindo a caixa, o headset é muito bem apresentado. Primeiro temos aqui os manuais de instruções e garantia, junto com o microfone dentro de um pacotinho. E por fim, o headset vem em uma bolsa de corino, com um elástico em vermelho da cor da marca, muito bonito. Abrindo essa bolsa, já temos o headset, que de primeiras impressões é muito bonito, leve e flexível. Vamos começar falando da construção do E900 Plus. É um headset que tem uma construção decente, não chega a ser ruim, mas também não chega a ser boa. Ele tem algumas partes feitas em metal e outras em plástico. A parte de metal fica por conta do arco, que envolve a cabeça. Não é um metal tão bom e resistente, mas por conta disso deixa o headset bem leve. E a parte que circula o earpad também é feita de metal. E o resto do headset é todo feito em plástico, que na parte do earphone é um acabamento fosco e até parece bem resistente. Não é o melhor plástico que eu já vi, mas não é tão frágil. E tem a parte do open back do headset, que também é feito em outro tipo de plástico mais glossy e parece ser bem básico. As earpads aqui são feitas de corino e são bem confortáveis. Eles são do estilo memory foam, mas não achei elas grandes por dentro e isso pode incomodar pessoas que tem orelhas maiores. Elas não são removíveis, então caso aconteça de desgastar as earpads ou rasgar, infelizmente você não vai poder trocar por outras. E por fim, os LEDs que não é RGB, apenas vermelho e que tem um logo da marca em formato de triângulo. O LED também fica ligado o tempo todo, não dá pra desligar ele com software e nem mesmo quando o computador está desligado. Voltando a falar do arco, que é de metal, ele é coberto de corino, acredito eu. Não é feito de couro de verdade e ele é bem fofo ao trocar nele, bem macio. Acredito que nessa parte que fica por dentro, seja uma espuma bem leve. Na parte de cima, o couro é um pouco mais duro e ele também ostenta essa logo da marca, que fica bem bonito no topo do headset. Os ajustes de tamanho não são tão bons e não dá pra ter tanta pontualidade. Quando você tenta apenas aumentar ou diminuir um grau, o arco desliza e acaba indo pra mais ou pra menos. Então eu não achei tão bom isso. Você consegue sentir, mas você não consegue ver o grau desenhado no arco também. O cabo do E900 Plus é feito em nylon, que até que é bem grosso e parece bem resistente. Mas que também fica meio duro na mesa e é difícil desenrolar com facilidade. Mas depois de alguns dias de uso, ele solta e fica bem melhor. Ah, e ele não é destacável. O que eu acho que pra um headset de hoje em dia, acho que é um requisito. Porém, como se trata de um headset mais acessível, eu vou relevar. A entrada do cabo é USB e isso é melhor que se fosse um headset com entradas P2. E por fim, no meio do cabo, a gente encontra um controlador de volume e também um botão pra ligar e desligar o microfone. E sem falar que dentro desse controlador também existe um chip de noise cancelling, que ajuda a eliminar o ruído do seu microfone. Eu vou estar mostrando a qualidade do microfone, que é destacável e que eu vou falar melhor sobre ele logo logo. Mas falando do som, como é um headset gamer, é bem exagerado em algumas coisas. Como o seu balanço entre graves e agudos, que ele é bem mal calibrado. Em jogos, ele quer passar uma imersão melhor, mas parece que as coisas ficam bem confusas. Os tiros e bombas ficam muito altos, mas os barulhos de passos ficam super perdidos. E até mesmo a gente acaba se perdendo de onde vem as coisas. Então, no meio das minhas jogatinas, eu acabei morrendo muitas vezes por conta disso. De não saber de onde vem o tiro, de onde vem os passos. O jogo que se saiu melhor foi o Fortnite, que tem um som mais suave. Consegui separar as coisas melhor nele, mas jogos como Apex Legends e Valorant, eu me perdi totalmente. Mas por outro lado, o headset não é tão ruim para jogos MMO ou de campanha. Além de ter uma confusão em FPS competitivos, ele tem um som bom para outros jogos. E que pode passar uma vibe mais de cinema. E falando em vibe de cinema, é muito bom para assistir filmes com ele e conteúdos na internet. Porque aqui ele separa melhor as coisas do que nos jogos. E também apresenta o grave que é mais puxado. E ele também é bom para alguns tipos de música. E eu ouvi algumas músicas com ele e gostei muito do resultado. O que o E900 Plus peca mesmo é a entrega para jogos competitivos, que é o seu público-alvo. E por último, como eu havia falado, temos o microfone que é destacável e tem um driver de cancelamento de ruído. Vou mostrar para vocês como essa função se sai. Então esse aqui é o som do EXA E900 Plus. Pelo que eu estou vendo aqui nas waveforms do Audacity, parece que ele não pega ruído em volta. Parece que ele fica uma linha reta quando eu não estou falando nada. Porém, eu achei que esse microfone tem um som meio abafado. Ele tem um som que é totalmente flat. Então ele não tem nada. Ele fica atrás, parece. A sua voz realmente não tem presença. É uma voz chapada. Não achei que seja um microfone tão bom assim. Para quem vai fazer cálculo com os amigos, jogar alguma coisa, esse microfone vai servir muito bem. Porém, para quem quer gravar live ou fazer vídeos para o YouTube e usar o microfone do headset, infelizmente esse aqui não vai ser a melhor opção. A não ser que você não fale muito. Mas esse microfone aqui, ele realmente é bem básico. Eu acho que esse driver aqui, ele não serve tão bem. Porque ele podia ser melhor, ele podia ter a voz mais clean, mais cheio de vida. Em vez de ser uma coisa mais chapada, parece que ele não pega muito ruído em volta. E parece que essa é a proposta, na verdade. Então é isso, pessoal. O E900 Plus é um headset bem mediano. Acredito que ele não tenha muitas características especiais. Ele tem uma construção que não é tão boa, mas também não é tão ruim. O conforto dele na cabeça com o tempo pode incomodar. Em questão de duas ou três horas, você vai querer tirar o headset da cabeça para descansar um pouco. O som dele é bem confuso para FPS competitivo, como o Valorant, como o Fortnite, como o Apex Legends. Mas pode ser uma boa alternativa para você que está procurando um headset para jogar jogos de campanha. Então ele pega em Playstation 4, pega em Xbox, pega em PC, pega em várias plataformas. E o microfone dele é aquela coisa, né? Que não é tão boa. Ele teve essa proposta de cancelar o ruído, mas ele deixou a voz bem abafada, bem sem vida. Então acredito que esse headset aqui, ele é bem mediano mesmo. Ele não tem nada de especial, mas pode ser uma boa alternativa para você que está procurando um headset que seja barato, que caiba no bolso e que tem características medianas mesmo, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês podem estar deixando um like, comentando aqui embaixo o que vocês acharam desse headset. Se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Se quiserem me seguir lá nas redes sociais, sempre estou postando alguns spoilers dos próximos vídeos. E também se quiserem entrar lá no servidor do Discord para conversar um pouquinho sobre tecnologia, teclas dos custos e tudo mais, vou deixar também o link aqui na descrição. E muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.